O que é o Nascimento de Cristo em Família? No embalar deste tempo festivo do grande acontecimento que é o Nascimento de Cristo em Família, queremos, na base da nossa sensibilidade cristã, reconhecer este grande mistério. Ativer quer com esta Eucaristia de Ação de Graças, reconhecer mais um ano trabalhoso e de muitos frutos. Esperamos que esta transmissão chegue em si com toda a sua dignidade e em ótimas condições. O que é o Nascimento de Cristo em Família? O que é o Nascimento de Cristo em Família? O que é o Nascimento de Cristo em Família? O que é o Nascimento de Cristo em Família? O Nascimento de Cristo em Família? O Nascimento de Cristo em Família? A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Vem de tu, Nascimento de Família? Vem de tu seja Deus, que nos reúne no amor de Cristo. Queríssimas irmãs, queríssimos irmãos Aqueles também que nos acompanham A partir da transmissão de Tiver As nossas saudações de paz e bem Nesse contexto de Natal Tiver quis Celebrar a Eucaristia A partir desses estúdios Acho que é a primeira E agradeço o grande comunicador Deus Que o conhecimento do seu filho É abrir no céu E é comunicar-nos Tudo sem graça De facto A nós notamos Jesus De boa notícia Evangelho Não agradeceríamos então Por todos os benefícios Que ele concedeu A estação televisiva A este canal de comunicação E Enquanto não ofereceu-lhes a Eucaristia Como sacrifício Não pediu-lhes a bênção Pes novo ano E que Jesus Fazendo cada vez mais Homens E mulheres Da comunicação Que é como quem diz Da comunhão No primeiro perdão Para poder celebrar Com dignidade E Santa Eucaristia Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos Que eu peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e os santos E a vós irmãos Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza À vida eterna Aos anjos e os santos Aos anjos e os santos Nom, seriam e os santos É isso Estéreis, 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 estéreis. Estéreis, 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 estéreis. Estéreis, 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 estéreis. Senhor vos, que iniciastes de modo admirável a nossa redenção Com o nascimento do vosso Filho Concedei aos vossos servos uma fé sólida Para que conduzidos por ele Alcancemos a glória prometida Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da primeira epístola de São João Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio Amemo-nos uns aos outros Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão E por que o matou? Porque as suas obras eram más Ao passo que as do seu irmão eram justas Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia Nós sabemos que passamos da morte para a vida Porque amamos os nossos irmãos Quem não ama permanece na morte Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida E vós sabeis que nenhum homicida Tem a vida eterna permanecendo em si Nisto conhecemos o amor Ele deu a sua vida por nós E nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos Se alguém possui bens deste mundo E ao ver o seu irmão passar necessidade Lhe fechar o coração Como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhos Não amemos com palavras e com a língua Mas com obras e em verdade Deste modo saberemos que somos da verdade E tranquilizaremos o nosso coração Diante de Deus Porque se o nosso coração nos acusar Deus é maior que o nosso coração E conhece todas as coisas Caríssimos Se o coração não nos condena Temos confiança diante de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamai o Senhor Porque levou O seu amor O seu amor É para sempre O seu amor É para sempre O seu amor É para sempre O seu amor O seu amor O seu amor É para sempre O seu amor O seu amor É para sempre Sabe que o Senhor É Deus Ele nos fez A Ele Pertencemos Somos o seu amor 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 É para sempre Entrai pelas suas portas Dando graças Penetrai em seus atras Penetrai em seus atros Com hinos de louvor Glorificai o seu amor A glória A glória do Senhor O seu amor O seu amor É para sempre O seu amor Porque o Senhor É bom Eterna a sua misericórdia A sua fidelidade Estende-se de geração Eterna a sua fidelidade A glória do Senhor Eterna a sua fidelidade Porque o Senhor Porque o Senhor É para sempre O seu amor É para sempre Aleluia 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 Adorai o Redentor, escutai, amigos, a felicidade de esse ano. Hoje em meu rei de Judá nasceu pra nós o Salvador. Aleluia, aleluia, já nasceu o Salvador. Aleluia, aleluia, adorai o Redentor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus resolveu partir para Galileia. Encontrou Filipe e disse-lhe, segue-me. Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, encontramos aquele de quem está escrito na lei de Moisés e nos profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu-lhe, vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro e disse, é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu vi-te quando estavas debaixo da figueira. Disse-lhe Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu, porque te disse, eu vi-te debaixo da figueira, acreditas. Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Ora, comunicação, antes de ser uma profissão, ela é uma necessidade. Tudo nós, intrinsecamente, nota gente, necessidade de exterioriza, de comunica. Próprio Deus, na sua liberdade, é decidir, não por necessidade, comunica. Nosso crente, não acredita, mas Deus é uma comunidade que comunica, é uma trindade, não é um isolado, incomunicável. Mas, mas, Deus nasce à liberdade e resolve, não por necessidade, nasce à liberdade e resolve, comunica conosco, comunica com as criaturas. Aliás, o próprio ato de cria é um ato de comunicação. Mas, na comunicação de Deus, é sinônimo de comunhão com Deus. E para comunicação, ser comunhão, tem que ter qualquer coisa para além do assunto a comunicar. Aliás, que assunto Deus podia ter pelo comunicar a nós? Ou que assunto, no poder de tempo, não comunica com Deus? Aliás, essa dificuldade ali, Adão, o primeiro homem, ou o homem, sentir, que assunto? De fato, até Adão encontrar a Eva, era um mudo. Nunca até encontrar o Daval. Aquilo hoje é a Eva, a Gol da Flá. Essa é carne, tem a carne, o osso, tem a osso. Que assunto Deus tem para comunicar conosco? E que assunto não tem que não poder comunicar com Deus? Então, antes de comunicar um assunto, Deus está comunicando o amor. Deus está comunicando o amor. O amor é a comunicação de Deus. Deus é o que está na sua liberdade. Ele está sendo ideal mesmo para entrar em contato conosco. Ele está comunicando, não um assunto, não uma lei, não uma ordem, mas o amor. E essa comunicação, não está chamando de revelação. E essa comunicação de Deus, para nós, é gradual, à medida que o Deus está entendendo. Porque o amor está entendendo de uma pessoa. Amor exige tempo para o entendê-lo, para o deixá-lo entrar, para o vive-lo. Então, Deus está dando o tempo suficiente até São Paulo da Flávia, a plenitude dos tempos. Que Deus, que Deus, nasce sempre na sua liberdade, é da dano, ser comunicação máxima, a maior comunicação. Deus está comunicando todo o seu amor em Jesus Cristo. Que não se celebre, inclusivamente, nesse período, ser natal, ser nascimento. Jesus Cristo é a comunicação de Deus. Uma hora que eu falei no início, a nós, não está falando de Jesus Cristo, é nós evangelho, é nós boa notícia. Que tem outra notícia. Por isso, a partir do momento que alguém encontra Jesus Cristo, comunicação de Deus, não está sentindo aquela necessidade que próprio Felipe sentindo. Isto é, de hoje fazer experiência, tomar conhecimento de essa grande notícia, esse evangelho, de falar, de ficar calado. Então, a partir de Felipe, cria um movimento. E não imagina que então tinha Facebook. Mas é uma partilha, uma autêntica partilha de Felipe, esse irmão. Já encontra aquilo que você procura, aquilo que todo homem você procura. E de ali, ele passa de voz em voz, de boca em boca, de pessoa em pessoa, de coração em coração. Até ele chega a nós, e nós temos a obrigação também de comunicar. Ora, que existe comunicação humana. O Papa Francisco, numa entrevista, é falado, inclusivamente, não existe comunicação humana, ou não existe comunicação que humaniza, que cria o homem se que for doseado pelo amor. Esse amor que São João está falando, é com amor de palavra. Por modo que é fácil, fala de amor. O difícil é, efetivamente, amar. São João está falando de um amor que é comunicação. Comunicação não de notícias, ou não de conteúdo. Comunicação de vida. E São João é categórico. Quem que está a amar, está na vida. Quem que está a amar, se é próximo. Está surpreendendo que São João ainda capou no amor a Deus. Porque São João sabe direito que amar o próximo é caminho privilegiado para amar a Deus. Então, ele está falando, quem que está a amar, no poder, sem abuso de palavra de Deus, quem que está a comunicar com amor, está na vida. Está na vida. E São João também é categórico. Atenção. comunica, vive no amor e tem consequências. E, às vezes, a consequência é o da cruz. E, de facto, São João está apontando a cruz de Cristo como exemplo máximo de comunicação, porque exemplo máximo de amor. Ora, só fazendo experiência, igual Filipe, de Jesus como a comunicação completa, plena, absoluta de Deus. Em Jesus Cristo, Deus se comunica completamente. Dá-se a conhecer. Só uma experiência realística, com ele, pessoal, com ele, está fazendo o reposto de homens e mulheres, da comunicação, de todas as comunicações, mas de uma comunicação que humaniza, que edifica o homem. Uma comunicação que ele é feito na partilha, no autêntico sentido de partilha. Partilha não de coisas, de vida. Porque só quem ama permanece na vida. E São João está falando, quem que está a amar, ele está a permanecer, está morto. A ausência de amor é a ausência de vida. E, por último, para concluir, Jesus está falando, aquele que nós nos celebra, e nos celebrar na ação de graças. Que fala Filipe, que fala Nathanael, a boa fica admirado, a boa fala um ojau antes, a boa parceria à frente. É de admirar, de facto. Mas não. Não é aquele que é razão de admirar. A razão de admirar é aquele que nos celebra ali, é aquele que essa casa deve e propõe, e te propõe, é que haja comunicação. Isto é, Jesus está falando Filipe, volta bem hoje a céu aberto, sem nenhum obstáculo, e tem movimento entre céu e terra. Anjo está bem, anjo está bem. Isto é, entre céu e terra, já que tem obstáculo, tem comunicação. E se tem comunicação, ligando outra vez a São João, tem vida. Porque não há comunicação em Deus e para Deus, sem a seiva da vida, que é o amor. Então, é que nós, comunicação, nós ser comunicadores, ser efetivamente, antes de tudo, para comunicar amor. Porque só o amor humaniza a vida. Só o amor humaniza o homem. Quem odeia, permanece na morte. No perigoso, então, para fazer homens e mulheres, da comunicação. Outra vez, como quem diz, da comunhão e do amor. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãs, nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Peçamos ao Pai a força de o imitar, dizendo, Senhor, aumentai o nosso amor. Senhor, aumentai o nosso amor. Pelos pastores e fiéis da Terra Santa, para que, no meio da violência que os rodeia todos os dias, sejam testemunhas da revelação do amor de Deus, oremos ao Nosso Pai. Senhor, aumentai o nosso amor. Pelos jovens que o Senhor chama como a Filipe, para que eles, de alma aberta, digam sim, e comecem a falar dele e segui-lo, oremos ao Nosso Pai. Senhor, aumentai o nosso amor. Pelos laigos cristãos, com responsabilidades sociais, para que não sirvam os cidadãos só com palavras, mas com obras e em verdade, como diz o Apóstolo, oremos ao Nosso Pai. Senhor, aumentai o nosso amor. Por todos aqueles que, como Caim, são assassinos, para que peçam perdão a Deus, Senhor da vida, e que é maior do que o nosso coração, oremos ao Nosso Pai. Senhor, aumentai o nosso amor. Por todos nós que possuímos bens deste mundo, para que os seibamos repartir com quem tem fome, e agradecer ao Senhor que nulo os deu, oremos ao Nosso Pai. Senhor, aumentai o nosso amor. Rezemos também por esta casa, a tiver pelos seus profissionais e pelos seus dirigentes, para que saibam, no amor, comunicar a verdade e a vida. Oremos ao Nosso Pai. Senhor, aumentai o nosso amor. Rezemos também por aqueles que nos acompanham através das nossas emissões e que se encontram em qualquer dificuldade, para que o amor de Deus lhes seja de alívio. Oremos ao Nosso Pai. Senhor, aumentai o nosso amor. Senhor Pai Santo, atendei as nossas orações e convertei o nosso coração para imitarmos o Vosso Filho Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos ao Nosso Pai Santo, Amém. 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 perdido pelo pecado por isso com todos os coros dos anjos proclamamos a vossa glória cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus nasceu e na terra e na todo lugar Santo, Santo, Santa Senhor Deus nasceu e na terra e na todo lugar seu putera na canta moria digno Hosana, Hosana Hosana, Hosana Santo, Santo, Santo Senhor Deus nasceu e na terra e na todo lugar Santo, Santo nasceu e na terra e na todo lugar Santo, 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 Senhor Deus nasceu e na terra e na todo lugar Vós Senhor sois verdadeiramente Santo sois a fonte de toda santidade santificai estes dons derramando sobre eles o vosso espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados fazer isto é memória de mim mistério admirável da nossa fé quando comemos deste pão e bebemos deste cálice anunciamos Senhor a vossa morte esperando a vossa vida gloriosa celebrando o memorial da morte e ressurreição de vosso filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos Senhor da vossa igreja missionária por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco o nosso Bispo Arlindo e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo admitimos na luz da vossa presença tendo a misericórdia de nós Senhor irai-nos a graça de participar na vida e da alma com a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvoros por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Cheios de fé cheios de confiança rezemos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdões que nos temos pedido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao nosso país e ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador Vosso reino, que é a minha paz para sempre Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Saudai-vos uns aos outros na paz e no bem A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz do Senhor esteja sempre com o pecado A paz do Senhor esteja sempre com o pão A paz do Senhor esteja sempre com a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso ouvido, que é que a Deus me amada, mas nos dê uma palavra essencial. Amém. O Corpo do Cristóvão. O Corpo do Cristóvão. Deus é hoje nosso irmão e nos deu seu corpo e sangue nesta Santa Comunha. O Corpo do Cristóvão. 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 e a mais cultural, nós também devemos um bocado parar, às vezes fazer uma paragem para pensar que sentido dar à nossa vida, ao nosso ser. E moldados pela fé que vai em nós, ou que cada um de nós também vai vivendo enquanto pessoas, cada um da sua forma, entendemos a administração do Tiver, sob proposta de um colega nosso, a que era oportuno vivermos também esta ação de graças. Dezembro é um momento mesmo muito agitado, à festa por todos os sítios. Janeiro costuma ser menos agitado e mais longo. Se calhar em janeiro apareceria um momento para pararmos um bocado e fazermos também esta ação de graças. Felizmente que Deus permitiu que este momento, agora, esteja aqui a acontecer. Agradecer ao Frei Gilson, ao Padre João, que emprestaram solenidade, porque na verdade queríamos uma ação de graças, mas não sabíamos o que é que queríamos em concreto. Como fazer? Seria uma Eucaristia? Como está a ser esta? Seria um encontro sem missa? Seria um encontro só nós, se Tiver? Seria um encontro nós e mais alguns amigos? Então o repto foi lançado. Nós mandámos ontem mesmo um e-mail a várias pessoas e muitas pessoas lamentam não poderem estar aqui. E também por isso optámos por fazer a transmissão, seja através da Tiver, seja também através da Rádio Dia. Aproveitando para agradecer àqueles que nos acompanham pela Rádio e a Televisão este momento muito especial. Quero acreditar que muitas pessoas que estão acamadas, encarceradas, impossibilitadas de saírem de casa por outras razões, estão agora muito bem acompanhadas. E a Tiver quer ser, a Tiver, a Rádio Dia, quer ser em 2017 também um instrumento de boa nova. Nós queremos aportar valores de cidadania. Queremos também levar valores que educam, que instruam as pessoas. E alguém dizia, monge, a Tiver pode continuar, e sê-lo à certeza, uma estação televisiva, uma TV escola. Queremos, com a ajuda de Deus, com os apoios que poderão vir a surgir, Deus assim queira, que sejamos mesmo uma TV escola. Porque olhando aqui para a nossa frente, só a juventude. Dizia, o mais velho nesta equipa de jovens sou eu. E somos todos, todos jovens. Somos gratos por este momento. Queremos agradecer. Vamos agora continuar a viver esta ação de graças. O Sr. Padre disse-lhe no outro dia, este tem-se... Este tem-se given, exatamente. Portanto, toda primeira quinta-feira de janeiro será o nosso dia de ação de graças. Muito obrigado. Da nossa parte, agradecer e felicitar a Tiver. Esteve a concelebrar comigo o Sr. Padre João, que é pároco da Paróquia de São Paulo Apóstolo e vigário da nossa diocese. Vamos então invocar a benção do Ano Novo sobre os profissionais desta televisão, desta rádio e sobre todos os que nos acompanham. O Sr. esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação respondemos. Amém. Deus, fonte e origem de todas as bênçãos, derrame sobre vós a abundância da sua graça e vos conserve sãos e salvos durante todo o ano. Amém. Deus, vos guarde firmes na fé, inabaláveis na esperança e perseverantes na caridade. Amém. O Senhor dirija na sua paz os vossos dias e atos deste novo ano. Escute sempre as vossas orações e vos conduza à bem-aventurança da vida eterna. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê-me paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Ao operário industrial, feliz ano novo Aos jornalistas, ao campamento Ao diretor dos teclos de sol, feliz ano novo Boas festas, alegria Com votos de saúde, amizade e paz Em Cristo Salvador, a todos feliz ano novo Boas festas, alegria Com votos de saúde, amizade e paz Em Cristo Salvador, a todos feliz ano novo Boas festas, alegria Com votos de saúde, amizade e paz Boas festas, alegria